Foi rápido, viu? Não é, não. Você precisa... Você precisa... Ali, tô indo. Vero Royale, marca um ponto pra sua equipe, lidere eles... Precisa de uma gameplay. Vendo movimentação. Caralho, ele me deixa. Contato! Sobe ataque! Aqui! Comigo! Porra! Ok. Ah, mas eu errei tanto tiro... Tanto tiro que eu errei nesse buceta. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Só tem mais um. E eu morri. Tomar no cu. Não acredito nisso não. Seu companheiro aqui tá no vular... Você pode mobilizar... Não pode mobilizar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bate, você tá me mutando aqui, bate E aí Ah I'm out Música Permita lançada Ataque de dispersão inimigo imenso Sai, sai, sai Sai pra casa Aqui na minha frente, um que me tinha aqui Aqui, aqui ó Música 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 Música